Tudo é Mais Bonito Tire as sandálias e o vestido Mode os pés na água e vem comigo O sal nos une e condimenta o nosso amor O mar é bom demais Eu só encontro a paz Quando estou com você A gente vê o sol se pondo pra nós dois O dia passa tão depressa Que tal um sope bem gelado lá no bar E a brisa vai nos refrescar Vem ficar comigo mais um fim de semana Um beijo em Copacabana Todo o amor que eu posso querer Vem, me deixa doido até ficar mudo Sua presença é meu tudo Nessa vida eu sou mais você A gente vê o sol se pondo pra nós dois Que tal um sope bem gelado lá no bar E a brisa vai nos refrescar Vem, fica comigo mais um fim de semana Um beijo em Copacabana Todo o amor que eu posso querer Todo o amor que eu posso querer Vem, me deixa doido até ficar mudo Sua presença é meu tudo Sua presença é meu tudo Nessa vida eu sou mais você Vem, fica comigo mais um fim de semana Um beijo em Copacabana Todo o amor que eu posso querer Vem, me deixa doido até ficar mudo Sua presença é meu tudo Nessa vida eu sou mais você